E aí meus amigos, tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais uma programação nostálgica aqui no canal do Gaia. Hoje trago pra vocês Tropa de Choque, ou Shulk Troopers, como você prefira falar aí. Um joguinho aí que ficou famosinho nos arcades, por volta aí dos anos 90, final dos anos 90. Um jogo que assemelha com outros títulos conhecidos como Comandos. Outros jogos aí, assim, dessa natureza aí, que você usa um homenzinho aí parecido com Rambo, dando tiro. Explodindo tudo ao seu redor aí, até salvar alguma princesa que foi sequestrada pelos caras do mal. E esse daqui é mais um do mesmo, entendeu? Só que esse jogo aqui é maneiro, cara. É maneiro demais. Tem uma trilha sonora boa, umas músicas boas. Personagens emblemáticos, como o tal do Rio, que é esse personagem aqui que ele é brasileiro até. E parece muito com Rambo. Entendeu? Então é um joguinho que eu recomendo aí. E eu vou estar trazendo hoje nessa gameplay aqui, uma demonstração desse jogo. Vamos de jacal, vamos com o mocinho. Pra ficar uma coisa bem americanizada. E se você curte esse tipo de conteúdo, meu mano... Gaia tem uma notícia boa. O canal tá recheado de vídeos assim. Principalmente de shooter aí. Temos muitos jogos aí de shooter. E jogos de retro aí. Se você quiser matar a saudade aí da sua época kid. Ou conhecer jogos que você não teve a oportunidade de conhecer. E inscreva-se aqui no canal. Que vai estar sempre rolando jogatina dessa natureza. Pessoal, acho que os caras tão atirando muito, hein. Eu não mexi na dificuldade não, cara. Eles tão atirando muito pro meu gosto. Bora, tá, hein. Acabou essa participação no filme aí, cara. Engraçado que esse jogo aqui não era tão falado na deslocadora. Onde tinha... Onde tinha Neo Geo. Ele só ficou assim, famosinho mesmo com a galera que... Frequentava fliperama, cara. Um pouco antes de lançarem a tal de multijogos. Eu cheguei a ver briga aí de amante de Metal Slug com amante desse jogo aqui. Ambos dizendo que os seus jogos eram melhores. É fogo, né. Eu sabia que isso ia acontecer, cara. Ele tá demorando muito a morrer aquele tanque ali, cara. Tô achando que o jogo tá meio apelãozinho. Só que eu tô gravando o gameplay, cara. Tá certo que eu zero isso daqui ou perco vida. Perco continue, mas não tanto. Só que o jogo parece que tá querendo fazer uma graça aí, ó. Pra coisa ficar um pouquinho mais hollywoodiana, né. Tem que liberar uma bomba. Ah, tela preta não. Agora não. Caraca, mano. Pô, muito chato esse negócio, cara. Pô, a máquina tem distância de tela na hora, mano. Prejudica, cara. Não, 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 não. Macaquinha roubar a banana. Outro que era me esfaquear, viu. Fim de maldade, cara. Opa, um life? É a prisão de um life mesmo. Vamos morrer na faca, então, né, filho? Haha. Tá. Esses níveis são meio complicados, pior é que não dá para desviar desses níveis, até que morreu rápido Morreu rápido demais esse primeiro boss aí, é, primeira fase concluída sem perder vida Pelo jeito essa mocinha aí com cara de Atenas Amir, é a princesa que foi sequestrada pelos caras do mal É sempre, é sempre esse clichê aí que tem nesses jogos de tiro aí de guerra aí Sempre a mocinha, a playboyzinha foi sequestrada e um grupo de mercenários tem que ir atrás delas Um grupo de mercenários contratado pelo governo né É sempre assim cara, é pra mim é uma história clichê Não Caraca Opa, um life Life não é bom deixar, deixar de pegar não Vamos dizer, Anta, Mariano, não vou usar a bomba no cu Tá rindo né Caraca, eu desviei cara Apertei o botão de desvio esquerdo Opa, durou pra caraca Durou muito Temos companhia né Caraca Por isso que a gente tava enganando, demorando a vinha Tô pegando a surpresa Perdendo muito tempo pra esses caras, sabe? Apertei o botão de desvio esquerdo Opa, um deu life Tá bom Apertei o botão de desvio esquerdo Apertei o botão de desvio esquerdo Opa Opa, outro life Opa, outro life Quem queria Caraca, ele já caiu atirando cara Que roubo Tá doido Aí Tá vendo? Sacanagem Ele era pra cair já atirando, não atirou Deixa eu atirar de perto Tá foda Ridículo isso, perder vida daqui Pós Pós Passa que o boneco não desvia ele telegrafou onde eu ia rolar, ah tá ali, já era, mas acertou ele tá telegrafando, cara, ele tá mandando tiro antes onde eu vou rolar, já sabe o que eu vou fazer Tomei, não sei como eu não tomei ali, pô, se não fosse aqueles caras, dava pra ter matado ele sem perder vidro, uma boa Ainda matei ainda, ah, agora, heróico, hein, apesar da roubadeira, ainda joguei de forma heróica ainda, chamei na granada E esse é o cara do mal aí, esse maluco aí, igualzinho Wolverine Ah, a fome de pegar vida Vou trocar de personagem, mano Vou com o Rio, é o Rio? É o Rio Até a bomba dele é style, ela é estilo Rambo Enfim, né, todo personagem brazuca, eles botam zoado Esse daqui parece que é o Rambo É tipo um Rambo indígena Caraca, mano, ele nem sabia a posição que eu ia cair, cara, que isso Que roubo Vai morrer mesmo, mano, tá doido Descanso de tela Tô machucado Boaixo, boaixo Ah, eu esquivando, mano, o negócio ainda pega ne mim ainda Fica difícil Vai pegar ne mim esse negócio aí, olha só Ah, eu tava longe, cara, qual é? Pô, não vacilo Hum, vi de isso pegar ne mim, um morreu também E deixou sangue, nem queria, mano E o papai agradece Tinha nem como, pô, escapa de um, o outro pega Caraca, eu tô muito lento, cara Essa aqui é velha, tô com o dedo duro ainda Caraca Caraca A cara dura, cara Caraca Agora que arrancou a vida minha na cara dura Nem era boss ainda Era sub-boss Tô achando que esse jogo tá apelando muito, cara Sempre que eu tô fazendo um gameplay o jogo apela mais que o normal Nem vou tentar pegar o Rocket Launch Não, não tem coisa andare Quer dizer, até dava um sanguinho, né, filho? E ela não morre, não morre não, cara, duas porradas para morrer, me levou a falência. Olha o tiro de flametrol, é maneiro. Esquecido dessa animação aí do tiro de flametrol, acho a resposta. Caraca, ele tinha enrolado, cara. Pô, é? Ele tá fazendo um macete, ele tá deixando um tiro no meio do caminho, sabendo que eu vou rolar para mim cair certinho o tiro dele. Ou acabar caindo. Olha lá, viu? Ele sempre deixa um tiro amar, né? Apaga. Agora que vai ser o bicho. Agora vai ser o troca-troca mesmo. Mano a mano. Vai ficar na esquerda? Ixi, chamou o capanga, meu. Aí fica tenso. Mudamos de lugar. Pofa, cara. Pode escolher ela. Ah, nem vi, cara. Que droga. Vamos mudar de personagem. Caraca, eu tinha esquecido. O tiro dele é duplo, mano. Que maneiro. É um bumerangue que ele joga. É o Soutencross. O Soutencross. É garoto. Só acho ele um pouco lento, o Soutencross. Alá, ele é leão, sabe? Leão, deum, 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 deum. Leão. Caraca, até a rolada dele demora, mano. É porque compensa no tiro. O tiro dele é forte pra caramba. Mas aí é lento. Isso aqui é boneco pra jogador pró. Ou Soutencross. Eu penso que ele é truqueado. Por pouco, o tiro. destruir esses maquinários aí, senão isso daí vai me trazer problema e aqui tem um negócio que tu não pode ficar muito tempo parado não, não começa a abrir uma contagem e a pessoa perde se ficar parado, aí as bombas que eu tava economizando aí, mas eu sou obrigado a usar, não vou pegar o Flametrola, essa arma aqui é melhor que o Flametrola, para essa ocasião aqui bombas de longo, curta, não vou pegar o Flametrola, então eu vou pegar o Flametrola, que arma maneira hein, ela bem que podia vir mais vezes no jogo, não não, não vou pegar o Flametrola não, vou com ela, responsa mano, aí os caras ficam com o dedo forçando para levar a minha vida, para mim perder a arma olha lá, me dando até a outra arma para mim trocar, tá vendo? já tive que pegar que já ia acabar a arma minha ó ah, meu tiro tava tão longe cara, foi bomba então né, só pode ter sido bomba já detonei com ele também, arrasei com a vida dele aí um capanga foi dar uma notícia que o mocinho tá avançando, destruindo as tropas do mal, aí o cara do mal fica irritado, olha lá, que os planos dele não estão tá correndo como deveria o jogo tá todo em japonês essa ROM aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí descanso de tela e merece caraca sempre na no momento que não pode acontecer é a hora que acontece o descanso de tela eu deixei de pegar uma arma alinhando eu rolei imagem já tinha pego essa arma e qual foi da animação agora é um computador que eu tinha pego a arma já é mole e merece e apagou de cara meter a faca aqui e são existentes não morre fascinando cara eles atiram muito rápido mano ele já surgem na tela já atirando e eu roubo cara que tiro maneiro mano só que é lento o busto é lento caraca uma outra mano eu sou atacado o ataco não dá para fazer duas coisadinhas caraca uma outra mano eu sou atacado o ataco não dá para fazer duas coisadinhas e esse boneco é lento essa que é verdade e elas por elas perdi a vida para matar para pegar um life e pode pelo jeito e aí 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 Eu rolei para cima dele cara essa mocinha aqui que é a ligeira boneco tem que ser rápido aqui cara boneco lento é para quem é jogador pro esse borde não está difícil não cara Só porque eu fui falar Rapidinho ele mudou a tática Quer dizer, eu vou ter que chamar na bomba Ela é fácil demais, cara, deve estar estranhando O ruim é que a bomba dela só pega de perto também Caraca, ela pode rolar pra cima, cara Na diagonal pra cima Caraca, o boneco não tá obedecendo não, mano Não tá obedecendo Acabou a bomba, agora vai ser a festa Vai jogar bomba Vai pra ganhar ainda, hein Dava Lá pela Ainda virei o jogo Arrasou Vem com ele agora Nada está perdido, viu? Nada está perdido, viu? Ah, ele estava perdido Aí ele arra o facado e depois foge Caraca, foi pra cima da bomba, mano Droga Droga Vem com essa mulher aqui Parece até a King até Parece até a King da The King of Fire Tá muito pouco espaço pra desviar, cara A granada dela é responsável Ela mandou um rocket launch Caraca Caraca, muita apelação, cara Caraca, o cara apelaram a moína Tem mais, velho Viu? Se eu saio andando ali Vou tomar facada ali ainda Olha o Wolverine aí Com a playboyzinha aí O nosso resgate aí Maneiro, hein Esses caras que voam aí Não sabem Não sabem jogar honestamente, não, cara Eles aparecem na tela já atirando Aí, tá vendo? Não queria que viesse eles Vão infernizar minha vida Ó, esquivando do tiro direto, mano Tá doido Caraca, lixo Esses daí Vai ter que jogar a bomba mesmo Não tem jeito, não Não vai morrer rápido Que eu sei Esses daí Eu vou ter que chamar na bomba, mano Os caras já aparecem na tela atirando Ainda demora a morrer ainda Mano, eles mal Olha o Wolverine aí Esse cara é uma mistura de Wolverine e Vegeta, cara Bomba tem longo alcance? Tem Ai, fica difícil, né, mano Tu quer atirar, queima-roupa assim E nem T-O-K-Nord Consegue desviar disso Caraca, eu desviei, cara Que mentira Porra Caraca Acabou a bomba Olha o que ela expôsse tudo Tirar, me dá porrada Então partiu pro Karate Caraca, cara Aonde que você pegou em mim, mano Aonde? Aonde? Pelo tanto de porrada que eu dei nele Tá longe de morrer Ih, não, morreu Cadê repente? Ele não tava nem vermelho ainda Ainda ficou com a mocinha ainda, viu? Falhou a pena o resgate Ganhou um dinheiro da família E ainda ficou com a mocinha Jogos de guerra e seus clichês Bom, todo mundo passava de uma história Que ela tava escrevendo Igual a história da Mau Mau Na Sonic Wings, da Hero Fighter Então tá aí, meus amigos Mais um gameplay concluído com sucesso Espero que tenha gostado Se você não conhecia esse jogo Vai lá, confere Ele tem aí pras plataformas de emuladores de New Gel Ou então você encontra ele até pra multi-arcade Se você gosta de conteúdo aqui sim Não deixe de estar se inscrevendo Pra outros vídeos desta mesma natureza Aqui neste humilde canal Tchau 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 Tchau